Fala seus cocô-miau! Antes do Dubla o Planet começar, você já sabe, você já vai deixando o seu like E quando aparecer uma parte que você gostar muito, comenta! E fica até o final que eu vou dar algumas dicas de como fazer pra ver a peça que eu estou participando E tirar uma foto comigo pessoalmente, igual a gente, rapaz? E eu vou explicar também depois disso tudo no final Um ótimo Dubla o Planet pra vocês e cocô-miau! Dubla o Planet, dubla o Planet, cocô-miau! Hoje é dia de emigração pro Canadá e eu vou encher meu bolso de dinheiro Cuidado! Devagar! 50 por hora! Tá molhado! Capotaram! Espero que ninguém acorde e veja que eu cheguei às 3 da manhã, senão eu tô ferrado Julio, é você, meu filho? Saiba que são 3 da manhã, né? Tá tarde! Julio, é você, né? Eu acho que eu vou dormir Como eu adoro me banhar, não é... Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, socorro! Tem um megalodão, um tubarão, qualquer coisa aqui! Vou brincar, vou brincar! Vou brincar, por favor, sim, eu vou brincar! Vou brincar! Vou brincar! Uhul! Como não tem praia perto, eu vou pegar o jacaré no ar! Faz de novo! Jacaré no ar! Sai! Entra logo aí dentro, que eu tenho que te entregar até semana que vem pro seu antigo dono, seu chato! E... Enfia a bochecha aí dentro! Seu bochechudo, vai logo! Entra... Entra logo! Hum... É... Pato? Patinho? Pato? Pato? Cadê você, Patinho? Que cabelo lindo! Eu quero um pouco pra um aplique! Que cabelo o quê? Esse aí é meu rabo! Sai daqui, seu... Ai! Sai daí, seu gato! Sai, gato! Eu sou um cavalo! Sai, seu jumento batizado! Eu sou um cavalo! Pô, cara, desculpa! Eu não vou te desculpar! Ah, mas eu só falei mal do seu cabelo! Não... Ai, escuta aqui, meu irmão, você fica na sua, que meu cabelo é lindo, tá bom? Escuta aqui! Fala que é bonito! Não, não vou... Fala que é bon... Você vai... Duas horas depois... Tá, cara, eu falo que o seu cabelo é lindo! O seu cabelo é mais fashion do mundo! Eu só quero ser seu amigo, por favor! Eu não quero ser seu amigo mais! Não, não, esse cabelo é lindo! Você falou mal de mim! Esse cabelo é... Que que é isso? Meu Deus! É um pterodáctil? É um tiranossauro? Miau, sou eu! É um tirasso gato! Quase isso, é gato-sauro! Ah, desculpa, é que a primeira vez que eu vejo um... Ô, Nelson, me responde uma pergunta! Hum! É, você é um cachorro, né? E cachorros são daltônicos! É, isso mesmo! Então você sabe que eu quero uma rosa vermelha! Como você sabe que o vermelho é vermelho? Ah, meu camarada, meu focinho é muito potente! É, eu sinto o cheiro das cores! Ah, você sente cheiro de vermelho? Ah, sinto sim! Peraí, ah... Ai, peraí, meu focinho! Ah, definitivamente isso é vermelho! Ah! Roger, Roger! Eu consegui baixar o novo filme dos Vingadores que ele já nem lançou no cinema! Ele já não lançou no cinema! Vamos lá! Ah, pela última vez, criança! Criança nada no raso! Fica aí! Ah, atenção! Pode vir! Corrida maluca! Corrida maluca! Corrida maluca! Ah, Jack, ficaremos juntos para sempre! Não, não, Jack! Tem espaço aqui pra nós dois! Não! Não, essa humana não vai separar a gente, Jack! Eu não vou deixar você! Sou malu, mando malu, mãe! Eu sou minha irmã! Ah, mas sou minha irmã! O velhinho da Slam é muito fofa da Marisão! Louco, eu sou um maneiro! E quem tem vendo o meu amigo? Hi, caso não manda um rap mais rápido do que o meu! Super nada que eu quero ver você fazer esse flow! Eu vou pra casa da dona Florinda, vou trazer tudo pra fora! Dona Florinda vai dar mil cruzeiros de gojeto com o dinheiro que eu vou ganhar da dona Florinda! Eu vou comprar um pirulito na navena! Ah, mamãe! É um gatossauro! Olha só! Não borra a cabeça dele, não se preocupe! É, mas o que que você come? Ai, gatinhos! Uh-oh! Isso, fica parado assim pra gente tirar sua foto 3x4! Não, não! Sem mastigar chiclete! É, não! Eu preciso que você pare de mastigar chiclete! De lado, assim! Não, não! Foto 3x4 não é de semi-perfil! Eu preciso que você vire pra frente! Alguém chama a mãe dessa criança, por favor? Assim eu não tô conseguindo trabalhar! Para de mastigar chiclete! Eu tô tentando tirar sua foto! Eu tô mastigando chiclete! Esse sou eu! Ô, 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 mãe da criança aqui! Dá pra buscar ele aqui? Assim não dá! Assim não dá, de verdade! Eu tô tentando fazer meu trabalho e essa criança aqui não colabora, não! Fome! Talvez seja gula! Boa tarde, senhora moça! A senhora quer ir pelo aplicativo de mapa ou você quer algum caminho especial que você já saiba pra ser mais rápido? Pode seguir o aplicativo! Ah, beleza, então! Uma coisa, como é que você alcança o pedal? Eu tô aqui embaixo, moça! Que é o Severino! Oi! Peraí, eu vou ter que pagar o dobro por isso? Não, imagina! A gente divide, não é não? A gente divide! Exatamente! E aí, vamos nós? Tá bom, vamos embora! Vou apertar o acelerador! Aperto! Aí, Puglio! É assim que se nada cachorrinho, ó! É assim? Então aproveita e me leva lá pro lado! Porque se você sabe tratar cachorrinho, eu não preciso nadar, não é? Vai! Tá quase lá! Isso, mano! Parabéns! Aí, Jorge! Saca só! Sabe o que eu tô fazendo? Tô pegando um jacaré! Morô, morô? Ai, meu Deus! Essa foi boa, não foi, Jorge? Então, você é o gato malvado! Hã? Você é o gato malvado! Eu! Ah, tá! Então você é malvado! Hã? Ah, e... Gato! Ah, sim, eu entendi que você é um gato! Malvado! Ah, então você é um gato malvado! Hã? Ah, entendi! Então você faz malvadeza! Malvado! Tá, eu já... Quem é a fofura dessa casa? Não! Eu que sou a fofura dessa casa! Nossa! O senhor tem muitos doguinhos! Muitos doguinhos ele tem! Eu não sou um deles! Mas você é assim! Louvemos ao dogão! Patinho direita, patinha esquerda! Fuzinho pra frente, rabinho pra trás! Agora vem comigo, filho, e vai! Rebola, rebola! Rebola pra frente, rebola pra trás! Fica de um lado, senta do outro! Você é um doguinho! Que vale ouro! O ouro é valente! Bate quem? Bate na gente! A gente é fraco! Cai no buraco! O quê? Buraco é fundo! Nós tudo morre! Agora freestyle! Eu sou um doguinho que tá soltado no chão! Eu vou levantar e comer uma comidinha! Tchau, sua velhinha! Essa mina é cheia de vergonha! Gosta de tocar o terror! Já me deu até insônia! Meu sossego acabou! Pesadelo da invejosa! Sonho de quem? Quando ela desce em qual terremoto? Ela sente... Ela sente e não para! Ela toca o terror! Quando ela desce em... Qual terremoto ela sente e não para! Toco o terror! Quando eu desce em qual terremoto? É... Rebolo! Não paro! Toco o terror! Quando eu desce em qual terremoto? Rebolo! Não paro! Eu toco o terror! E olha só, galera! Um dos fãs aqui do canal foi ver a peça, ó! Ele foi lá ver a peça esse sábado, gostou muito! O Eric veio conversar comigo pessoalmente, me dá os parabéns pela peça! Ele veio conversar comigo que ele estava entrando em depressão e que os vídeos do do Blow Planet ajudaram ele a não entrar nessa e não embarcar nos remédios nem nada! Então se você tem uma história parecida com a do Eric, comenta aí embaixo também! E o meu canal tá aí pra isso, gente! Que a gente consegue vencer esses obstáculos da vida que eu sei que é muito chato! É muito ruim se sentir pra baixo ou às vezes muito ansioso ou às vezes os dois, né? Então se você se sente muito mal no dia a dia e os meus vídeos eles são um estimulante pra você ficar bem, igual o Eric comentou comigo, vai lá ver a peça, a gente conversa um pouquinho também, tira umas fotos! Então pessoal, pra quem quer saber da peça, vai até dia 17 de março, pode estender ou não pode se estender! Eu vou deixar aqui ó, as informações, então você tira um print disso aqui ou você pode entrar em contato neste WhatsApp aqui pra você reservar o dia que você quer ver a peça! Peça rola de quinta a domingo, quinta e sexta tem uma sessão só e sábado e domingo tem duas sessões! Qualquer dúvida é só entrar em contato neste WhatsApp com o Mr. Whitey! Pessoal, a guaxininha ainda está com a patinha machucada, mas ela continua uma fofa! Olha que coisa mais gostosa, olha só! Vamos vir pra cá, vir pra cá, procurar os outros gatos agora! Eu achei que essa minha roupa aqui, era o gordo! Essa é o esconderijo aqui, ô tchubi! Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu! Ah, olha! Eu passei e não vi, cara! Olha essa figura aqui, esse aqui é o suplício, gente! Deixa eu adorar um carinho, um suplício! Cadê o gordinho, gente? Não tô achando o gordinho! Goidão! Esse aqui é o gerente! É o impeachment! Fica só aqui na frente, na loja, né, seu safadão! Tá boa, né? Ah, virada fofa! Essa aqui é a virada fofa! Cadê o gordinho? Gordão! Gordão! Ah, mas eu vou procurar esse gordinho! Gordão tá aqui! Gordão! 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 Gente do céu, parece gordinho! Tem um busco! Cadê o gordinho? Oi! Oi, eu chamei você! Cadê o gordinho, gente? Gordão! Gente do céu, cadê o gordinho? Geralmente, ele fica descreendo! Não tá mais! Gordão! Gordinho! Gordão! Gente, cadê esse gordinho? Gordão! Gordão, você fugiu? Achei! Olha lá! Ele tá ali! Eu tava falando do sofá, ele tá ali no sofá! Vamos lá ver esse gordinho! Vamos ver! Esse gordinho tá escondido aqui! Aqui! Ué, gordinho! Você é muito bonito! Então é isso aí! Esses são os gatinhos! Eles estão super bem! A Guaxinim trocou a talinha dela! É, a gente vai ter que ir daqui a uma semana voltar lá! Tirar outro raio-x pra ver se colou a patinha dela, né? Espero que tenha colado sim! Guaxi! Você quer vir aqui? Pode entrar! Aí, ó! Estamos gravando aqui! E a gente teve que fazer aqui, colocar uns papelões, madeiras e tal pra abafar um pouco do eco! E finalmente temos o nosso ar-condicionado aí! Eu tô pensando em fazer esse ar-condicionado aqui como se ele fosse um monstro com essas garras deles aqui, tá vendo? Isso aqui! E aí puxar um outro negócio como se ele tivesse aqui, né? Colocar vários! Um polvo, né? Um negócio assim! Sim, sim! Porque, mano, o cara colocou isso aí e eu falei, mano, ficou meio feio! Eu acho que vai ficar legal, né, o monstro aí! Sim, sim! Vai ficar um estúdio bem temático! Vai rolar os olhos ali, ó! Vai ficar legal! Os olhos ali, assim, nele, né? Exato! Os dois olhos! E você, pessoal aí, o que vocês acham? Deve fazer aí um negócio ou não? Comenta aí embaixo! É sim, eu entendi que você é um gato! Malvado! É sim, eu também entendi que você é malvado! É! Então, quer dizer que você é um gato malvado! Malvado! Essa mina é sem vergonha, costa de tocar! Terror! Já me deu até insônia, meu sossego acabou! Isso! Fica parado assim pra gente tirar sua foto 3x4! Isso! Não! É! Não mastiga chiclete! É! Para de mastigar chiclete! Tá bom! Para de mastigar chiclete! Fica de lado, sim! Não, não é uma foto de semi-perfícil, é a foto 3x4! Quem é a fofura dessa casa? Não! Eu que sou a fofura dessa casa! Nossa! Cuidado! Segunda a parola! Cuidado! Tá molhado! Calma, tá? Ai, são 3 da manhã! Espero que ninguém acorde, senão eu tô ferrado! Júlio, é você? Você sabe que hora são, né? São 3 da manhã! Júlio, é você, né? Eu acho que eu vou dormir! Sou meu nome Adulman, eu sou minha mãe, Romain, eu sou Superman, ovelhinho desname, muito fã da Marisão, louco, eu sou muito maneiro e que na venda é meu amigo, ai que faz um rap mais sábado que o meu! Esperar, eu quero ver você fazer esse flow! Eu vou pra casa da dona Fluina, eu vou trazer tudo pra fora da dona Fluina, eu vou trazer tudo pra fora da dona Fluina, eu vou ganhar da dona Fluina, eu vou comprar um perigo, eu tô na na venda! Turim, 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 tu, fly! O senhor tem muitos dogginhos, muitos dogginhos ele tem, eu não sou um deles, mas você é sim! eu sou o doguinho movemos ao dogu eu e o fred somos do canal jg dublagens, dá uma passadinha lá a gente ta dublando desenhos o manu convidou a gente pra dublar e a gente adora dublar aqui eu também me sigam no fred channel vai ta escrito aqui não é mesmo e é isso, muito obrigado querido manu e etc assistam o vídeo, dê like, comentem e compartilha com seus amigos segue o manu lá no instagram porque tem vídeos inéditos lá pra vocês verem não esquece de me seguir lá no instagram no twitter e na minha página do facebook, se você quiser entrar no grupo do cocô miau pra enviar o vídeo de algum animal que você acha engraçado pra gente dublar é só entrar, eu vou colocar o link aqui na descrição e toda essa galera que dublou aqui com a gente eu vou colocar na descrição o link pra você seguir essa galera e o canal do youtube deles também, beleza? muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um beijo na bunda até segunda, it's the dream tchau tchau tchau